O que é o tal do ciclo do mau comportamento? O ciclo do mau comportamento começa assim, a sua criança tá lá, bonitinha, não tem nada acontecendo e aí ela tem uma necessidade, surge uma necessidade, qualquer necessidade, tá? Por exemplo, a criança tem 5 anos e aí ela tá naquela fase de aprender a falar, né? No período sensível da linguagem, enfim, e surge uma necessidade nessa criança. E aí essa criança que agora tem uma necessidade, ela vai através do comportamento dela demonstrar pra você a necessidade que ela tem. Então, suponha que a criança tava bem, a criança tava tranquila, tava tudo lindo. Aí a criança acorda num belo dia e a criança tá de mau humor, ela tá irritada, ela tá birrenta e você olha e fala, nossa, não entendi o que aconteceu. E a criança passa o dia inteiro assim, o dia inteiro chorona, o dia inteiro chateada, o dia inteiro birrenta e você não percebe, você não, na verdade você percebe, você só não entende o porquê que a criança tá daquela forma. Você não consegue perceber, entender o motivo pra criança tá daquela forma. E aí passa-se um dia, passa dois, passa três e a criança chatinha, chorona, nada mudou. No quarto dia, essa criança que tinha uma necessidade que era pequenininha, que tava chorona, que tava chatinha, agora tem uma necessidade muito maior. Porque três dias se passaram e você não atendeu a necessidade da criança. Você não resolveu o problema da criança, o problema que tava fazendo ela ficar chata, o problema que tava fazendo ela ficar chorando. Então, três dias se passaram, o problema era pequenininho, o problema cresce. Quando o problema vai crescendo, essa criança começa a se comportar mal. Então, ela não é mais só uma criança que tá chorando, ela não é mais só uma criança que tá chatinha. Agora, ela é uma criança que chora, que tá chata e que está desobediente. Que tem um mau comportamento. Então, a criança começa a fazer o que não deve, a mexer onde não pode, a responder, a bater de frente. Ela começa a ficar desobediente. Começa a ter um mau comportamento. Aí você olha pro mau comportamento da criança e qual é a reação normal dos pais, né? E com o normal eu quero dizer a mais comum, a reação que está na norma, que é comum. Não necessariamente a melhor. Mas a reação comum é o pai olhar pra aquela criança que tá chata, chorando, se comportando mal e brigar com a criança. Porque a criança foi e bateu no irmão. Porque a criança foi e machucou o cachorro. Porque a criança foi e quebrou um prato. Foi e puxou a toalha da mesa. Então, o pai vem e briga com a criança. Porque ela não tá se comportando bem. E aí a criança que estava com uma necessidade que era pequenininha, que aumentou porque você não atendeu. Depois de levar bronca, a necessidade fica maior ainda. Então, depois daquela bronca que ela levou, a necessidade cresceu. E aí a necessidade que agora tá bem grandona, vai fazer a criança se comportar pior. E aí amanhã a criança vai tá com um comportamento pior. Ela vai tá mais desobediente do que ela tava hoje. E aí amanhã, como a criança vai tá mais desobediente, os pais vão brigar mais ainda com a criança. Então, todas as vezes que os pais brigarem com a criança, a necessidade vai aumentar. E toda vez que a necessidade aumentar, a criança vai ser mais desobediente. Toda vez que a criança for mais desobediente, os pais vão brigar mais com a criança. Esse é o ciclo do mau comportamento. E ele não quebra até você encontrar qual é a demanda da criança. Qual é a necessidade. Por que que essa criança está se comportando mal? As crianças, quando elas se comportam mal, elas estão refletindo algum problema. Alguma necessidade. É igual planta. Se você tá cuidando de uma plantinha, de um vasinho, de uma flor. E essa flor começa a murchar. Essa flor começa a ficar amarela. Ela começa a dar fungo na folha. Você não olha pra flor que tá murcha e amarela e pensa Hum, essa flor tá se comportando mal. Essa flor é desobediente. Você entende que a flor amarela, né? Que a folha da flor amarela, que é a flor murcha, ela tem uma necessidade. E aí você se pergunta, será que tá faltando água? Será que tá faltando sol? Ou será que tem água demais? Ou talvez tenha sol demais? Você não joga a culpa na planta. Por a planta não tá bem. Você entende que alguma coisa no ambiente tá fazendo a planta não ficar bem. Então você vai pôr a planta num vaso maior. Você vai tentar colocar mais água ou menos água. Você vai pôr a planta no sol ou tirar a planta do sol. Você vai fazer alguma mudança no ambiente pra ver se a planta reage. Pra ver se a planta fica saudável. Porque ela não tá bem. Quando a criança é desobediente, quando a gente olha pra um mau comportamento, é exatamente esse o problema que a gente tem. É uma planta que tá amarela e você tem que olhar pra essa criança e pensar, o que eu tenho que mudar no ambiente? O que eu tenho que mudar em volta dessa criança pra que ela reaja? Pra que ela fique bem de novo? Qual é a necessidade que a criança tem? Igual a plantinha. Qual é a necessidade que a plantinha tem? Só que se você não atende essa necessidade da criança, que pode ser muita coisa. Muita coisa. Esse comportamento piora. Porque a necessidade cresce e a criança vai ficando desobediente. Todo mau comportamento excessivo. Todo mau comportamento repetitivo. Quando a criança, ela fica numa fase, num período, se comportando mal. É uma necessidade que não tá sendo atendida. E vou além. Muitas vezes é mais de uma necessidade que não tá sendo atendida. Um exemplo simples. A criança com dois anos, ali na fase da birra. Quanto mais birra a criança faz, por volta dos dois anos, geralmente significa que menos liberdade essa criança tem. Porque com dois anos de idade, a criança tá buscando o primeiro sopro de independência dela. E se a família que tá cuidando dessa criança não souber dar liberdade pra ela, ela fica muito birrenta. Então, por trás de uma criança muito birrenta, tem uma criança que não tem liberdade. Que não pode fazer escolhas. Que não pode fazer nada. E deixar a criança fazer escolhas não é deixar a criança fazer escolhas gigantescas. Não é isso. É deixar a criança fazer pequenas escolhas que atendam a necessidade dela. Então, ela escolheu o pijama que ela vai usar, o pratinho que ela vai comer, a meia que ela vai colocar. São pequenas escolhas que suprem a necessidade da criança com dois anos. E faz com que ela tenha menos birra. Com que ela faça menos birra. Tá entendendo? Então, quando a gente fala de uma criança que está se comportando mal, um dia, dois dias, três dias, dois meses, cinco meses, cinco anos, nós estamos falando de uma criança que tem uma ou mais necessidades pra ser atendida. Uma ou mais. Como é que eu vou saber qual é a necessidade da criança? Você vai ter que olhar pro teu filho, porque isso é muito individual. Você vai ter que olhar pro teu filho. A primeira coisa é saber em qual fase do desenvolvimento o teu filho tá. Porque fase do desenvolvimento significa necessidade. Eu expliquei isso na live em que eu falei sobre as fases do desenvolvimento. Então, se o seu filho tá na fase, no período sensível do movimento, é óbvio que ele vai ter a necessidade do movimento. Se o seu filho tá no período sensível da linguagem, ele vai ter a necessidade da linguagem. Se o seu filho tá no período sensível da ordem, ele vai ter necessidade de ordem. E se você tira a ordem de uma criança que está precisando, de uma criança que tá no período sensível, ela vai se comportar mal. Se você tira o movimento de uma criança que tá no período sensível do movimento, ela vai se comportar mal. Então, pra você começar a entender quais são as necessidades da criança, você tem que saber em que fase do desenvolvimento a criança tá. Qual é o período sensível que essa criança tá, ou quais são. Porque uma coisa também que eu expliquei é que às vezes o período sensível, eles se acumulam. A criança vive três, quatro, cinco períodos de uma vez só. Então, se você sabe que ela tá naqueles períodos sensíveis, você já sabe que aquelas necessidades existem. E aí você tem que olhar pra cada uma delas e se perguntar, eu estou atendendo? O meu filho recebe atenção suficiente? O meu filho tá recebendo a necessidade dele? Eu tô atendendo a necessidade dele de movimento o suficiente? É fazer um checklist do que a criança tá precisando e das fases em que a criança tá vivendo. Do período sensível que a criança se encontra. Por isso que é tão importante conhecer as fases do desenvolvimento. Se você não conhece, você não entende. E você vai olhar pra criança e não vai saber identificar qual é o problema dela. Por que que essa criança tá chata desse jeito? Por que que essa criança tá se comportando mal desse jeito? Tá entendendo? A gente só resolve o problema que a gente entende. E pra resolver o mau comportamento, precisa saber qual é a necessidade que está por trás do mau comportamento. Não existe mau comportamento aleatório. Mau comportamento sem nenhuma necessidade. A criança nunca acorda de manhã pensando, nossa, hoje eu acho que eu vou quebrar um copo. Hoje eu acho que eu vou tirar minha mãe do sério. Hoje eu acho que eu vou bater no meu irmão. A criança não pensa nisso. Ela só reage ao que ela sente. As necessidades que ela tem. Tá? Então, se o teu filho tá numa fase de mau comportamento, é porque tem alguma coisa que você não tá atendendo. Alguma coisa que você ainda não descobriu. Então você tem que olhar pra tua criança, olhar pra tua vida, pra educação que você tá dando pro teu filho. E se perguntar, do que que essa criança precisa? Qual é o período sensível de ordem que tá me fugindo aqui que eu não tô vendo? Qual é a demanda que eu não tô vendo? Será que eu tô gritando demais? Será que eu tô sendo autoritária demais? Será que eu tô sendo autoritária de menos? Que tá faltando um pouco de limite, um pouco de regra. Entende? Será que eu tô aplicando punição no lugar de ensinar consequência? É o eterno olhar e vigiar. Né? Rezar e vigiar? É assim? É alguma coisa assim. Porque você vai estar o tempo inteiro se perguntando qual é a falha do sistema inteiro que está causando um mau comportamento. Tá? Quando você achar a demanda que tem na criança, você soluciona um mau comportamento. E eu vou te dizer que na maior parte dos casos é coisa simples. É coisa simples. É uma criança que tá precisando andar porque tá no período do movimento. É uma criança que tá precisando de rotina porque tá no período da ordem. Geralmente, o que tem por trás do mau comportamento é simples de resolver. Por que que os pais complicam? Porque eles não sabem disso. É simples de resolver, mas você tem que saber. Se você não sabe, fica difícil. Né? Não importa que a coisa seja simples. A informação tem que chegar até você. Então, se você não conhece os períodos sensíveis de ordem, se você não conhece os períodos sensíveis do desenvolvimento, se você não conhece o teu filho, fica complicado. Tá? E aí, quando a criança entra no ciclo do mau comportamento, quando ela tá vivendo ativamente, todos os dias, o ciclo do mau comportamento, essa criança vai começar a apresentar algumas características. Você já entendeu que pra resolver o mau comportamento, você precisa encontrar a necessidade da criança. Agora, existem alguns sinais que a criança vai te dar pra te ajudar, pra te guiar durante esse processo. A primeira coisa, uma característica forte das crianças que estão vivendo o ciclo do mau comportamento, é que todas elas entram em dor emocional. Por que dor emocional? Porque essa criança tem um buraco dentro dela, que precisa ser preenchido, e nós, os adultos que estamos em volta, não estamos preenchendo. Então, fica ali o buraco. E esse buraco começa a causar dor, e essa dor resulta em desobediência. E se esse buraco não for preenchido, ele vai ficar lá pra sempre. Ele não vai passar. Ele vai ficar lá pra sempre. Vai ser uma coisa que faltou na infância daquela criança, e vai ser uma trava que ela vai levar dali pra frente. Porque, de repente, faltou alguma coisa que era de extrema importância pra formação desse indivíduo. Está entendendo? Então, forma um buraco. E esse buraco vai causar dor emocional. Então, uma criança que se comporta mal é uma criança em dor emocional. E saber disso muda tudo. Tudo. Porque quando um adulto mal informado olha pra uma criança desobediente, ele pensa o quê? Manipuladora. Né? Pensa que a criança está manipulando. Pensa que a criança é terrível. Pensa que a criança não tem mais jeito. Pensa que a criança é impossível. E aí você começa a olhar pra criança e achar que ela é um monstro. Essa criança aqui é um monstro. Porque ela é terrível. Porque ela é impossível. Sendo que aquela característica, aquele mau comportamento, na verdade, é uma dor. Dentro dessa criança está doendo. E ela não sabe dizer isso. A criança não sabe expressar isso. Mas está doendo. Por que que dentro dessa criança está doendo? Porque tem um buraco que é a necessidade. E ninguém está fechando o buraco. O buraco tem que fechar. E ele está lá aberto. Grande. Imenso. Então, olhar pro mau comportamento do teu filho, Sem o olhar da educação tradicional. Sem a vingança. Sem a punição. Sem achar que a criança está te manipulando. Olhar e pensar. É só uma criança. Um filhote. É um filhote. Que está em desenvolvimento. Que está precisando de ajuda. Que está precisando de acolhimento. Que tem alguma necessidade. Que eu não estou atendendo. É um filhote. Em extremo estado. De dor emocional. A criança precisa muito mais de ajuda. Do que de bronca. A bronca não resolve. A bronca piora. O ciclo do mau comportamento. Você vai brigar. Vai piorar. Você vai brigar. Vai piorar. Você vai brigar. Vai piorar. Deu pra entender? Deu pra entender? Então, ela está vivendo em profunda dor emocional. E quando a criança está em profunda dor emocional. Ela faz o que? Ela fica agressiva. Por que a criança em dor emocional fica agressiva? Porque ela precisa se defender. Né? Ela precisa se defender. Então, ela está sentindo tudo aquilo. Ela tem aquele buraco enorme dentro dela. Que ela não consegue preencher sozinha. Que os adultos não estão preenchendo. Essa criança precisa se defender. Então, toda vez que ela ficar irritada. Ela age com agressividade. Toda vez que ela ficar frustrada. Ela age com agressividade. Toda vez que ela ficar descontente. Ela age com agressividade. Tá travando pra vocês? Pra mim, tá travando. Youtube, como sempre, fazendo as graças dele, né? Aqui, pra mim, tá travando. Se travar pra vocês, vocês me avisem nos comentários. No chat. Vamos ver. E não é a minha internet dessa vez. Dessa vez, não é. Então, a agressividade da criança é uma resposta. É a criança dizendo. Não tô bem. Não tô bem. Eu vou surtar. Eu não consigo lidar com tristeza. Eu não consigo lidar com frustração. Eu não consigo lidar. E eu vou te morder. E eu vou te bater. Eu estou precisando de ajuda. É um pedido de ajuda. É o cérebro instintivo da criança dizendo. Reage. Se protege. Se você for na natureza. E cutucar um leão. E esse leão se sentir ameaçado. Ele vai te morder. Igual uma criança. Ou a criança vai fazer igual o leão. Porque a criança e o leão. O leão é um animal irracional. A criança é um animal imaturo. E a imaturidade da criança é muito próxima da irracionalidade do leão. Vai lá e cutuca o leão pra ver se ele não te morde. Porque ele se sente ameaçado. Uma criança que está com um buraco. Se sente ameaçada. É óbvio que ela vai ser agressiva. Agressiva e desobediente. Entende? Às vezes a criança não é agressiva com os outros. Não é uma criança que morde. Não é uma criança que bate. Não é uma criança que chuta. Mas é uma criança que se bate. Porque o que acontece? Quando a criança age com agressividade. O adulto vem e dá bronca. Então se a criança fica irritada. Se a criança está de mau humor. Se a criança, enfim. Ela sente alguma emoção ruim. E ela não sabe lidar com aquilo. E ela ataca aquele buraco. Ela vai e bate no irmão. Aí a mãe e o pai chegam pra criança e falam o que? Não pode bater no seu irmão. Não é pra você bater no seu irmão. Então a gente reprime. O comportamento está certo. Não é pra deixar a criança bater no irmão. Só que quando a gente faz isso e fala pra criança. Não pode bater no seu irmão. Mas não resolve o problema dela. O buraco continua ali. Você falou pra criança. Não pode bater. Não pode bater. Não pode bater. Ela entendeu que não pode bater. Mas ela continua com o buraco. O buraco não fechou. Então já que eu não posso bater nos outros. Já que eu não posso morder o meu irmão. Eu vou bater em mim mesmo. Porque eu preciso tirar de mim a tristeza. A raiva. O medo. Que eu estou sentindo. Do buraco que eu tenho. Que é a necessidade que não foi atendida. Então é aquela criança que quando você briga. Ela puxa os cabelos. Ela soca a própria perna. Ela bate com a cabeça na parede. A criança que faz isso. Além dela estar se machucando. Ela está tentando colocar pra fora. A raiva que ela sentia. Ela está tão desesperada. Tão desesperada. Que ela machuca ela mesma. Porque ela já entendeu que não pode machucar o outro. Só que precisa sair. Raiva é energia. E energia precisa sair. Se você acumular energia. Dentro de um globo. Dentro de uma coisa. E fechar a energia ali. Isso explode. Isso vira uma explosão. Que é fisicamente o que acontece com as estrelas. As estrelas morrem. Porque as estrelas explodem. Dentro de uma estrela. Do núcleo de uma estrela. Tem um monte de átomo. Um monte de molécula. Se mexendo muito, 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 muito rápido. E esse movimento muito, 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 muito rápido. Gera muita energia. E aí chega uma hora que a estrela não dá conta. E ela explode. A criança faz a mesma coisa. Ela vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando e ela explode. Ou ela explode sendo agressiva com os outros. Ou ela explode sendo agressiva com ela mesma. Se batendo. Ou ela explode gritando. Ou ela explode chorando. Mas ela explode. Ela vai guardando, vai guardando até o limite. E aí chega uma hora que ela explode. E ela faz isso várias vezes. Porque existe o buraco. Existe a demanda que você não atendeu. No momento em que você vem aqui fechar o buraco. A crise passa. O mau comportamento se dissolve. Ele passa. Ele acaba. Deixa eu pegar minha caneta que caiu. Pera aí. Ele acaba completamente. Você está entendendo? Outra coisa que a criança em profundo estado de dor emocional. Vivendo o ciclo do mau comportamento faz. Ela não respeita a autoridade. E por que a criança não respeita a autoridade? Porque ela não consegue. Ela está explodindo. Ela não consegue. Ela não consegue. Você está pedindo para a criança uma coisa que ela não consegue te entregar. É a mesma coisa de você fazer um corte na sua perna. Pegar uma faca. Cortar a sua perna. Virar para você e falar. Agora corre uma maratona. Você não consegue. Está doendo. Eu estou falando de dor física. Do corte na perna. Na criança não é físico. Mas é por dentro. É por dentro. E está doendo. E ela não consegue respeitar a autoridade. Ela não consegue obedecer. Sabe por que a criança não consegue obedecer? Porque obediência. O ato da obediência. Nada mais é do que abrir mão do que você quer. Para fazer o que outra pessoa te pediu. E se você não estiver bem. Você não dá conta. Você não dá conta. Quando a gente quer que a criança obedeça. A gente quer que a criança faça as nossas vontades. Eu quero que a criança tome banho. A minha vontade é que a criança tome banho. E para a criança ser obediente. Ela vai ter que pegar dentro da cabeça dela. E falar. Ok. Eu vou fazer o que a minha mãe quer que eu faça. Eu vou tomar banho. Não é a vontade da criança. É a vontade da mãe da criança. E a criança tem que abrir mão da vontade dela. Porque ela quer. Sei lá. Assistir desenho. E fazer a vontade da mãe. Que é tomar banho. Só que se a criança está com dor emocional. Com um buraco aberto. Com uma necessidade não preenchida. Ela não faz. Porque ela não consegue. Está doendo. Ela precisa atender as vontades dela. Porque ela precisa atender as demandas dela. Antes de tudo. Ela precisa suprir ela mesma. Então ela não vai respeitar. Então ela não vai obedecer. Ela não vai aceitar regras. Porque a regra é a mesma linha. Cumprir a regra significa não fazer o que eu quero. E fazer o que está escrito na regra. O que foi dito na regra. Só que eu preciso estar bem. Porque se eu não estiver bem. Eu não consigo cumprir a regra. E quando a criança está vivendo o ciclo do mau comportamento. Ela não está bem. Ela está acabada por dentro. Emocionalmente falando. Psicologicamente falando. Se o mau comportamento é ruim para os pais. É muito pior para a criança. Porque é nela que está doendo. Você fica irritado. Você fica nervoso. Você briga. Você castiga. Você bate. Mas é nela que está doendo. E é com ela que você grita. Ou seja. Além da dor emocional que já está aqui dentro. A criança ainda tem que aguentar o grito. A criança ainda tem que aguentar o tapa. A criança ainda tem que aguentar a bronca. A criança ainda tem que aguentar a grosseria. E isso pode parecer um exagero para você. Ai não está doendo tanto assim. Isso é frescura. E não é. Na criança dói muito. Sabe por que dói muito? Porque geralmente. Essa necessidade. Esse buraco que a criança tem. É alguma coisa essencial para a vida dela. Essencial. Primordial. E é alguma coisa que se ela não tiver. Ela simplesmente não cresce. Ela simplesmente não sobrevive. Quando a gente está falando de uma criança pequena. Nós estamos falando de sobrevivência. E a sobrevivência de uma criança pequena. É a coisa mais complexa que tem. Quer ver um exemplo? Uma criança de 11 meses. Ela está no auge. No pico. Mas assim. No pico. Do período sensível do movimento. Que bem resumidamente. Significa que a criança precisa se mexer. Por que a criança precisa se mexer? Porque ela tem que aprender a andar. E ela não vai aprender a andar. Se ela não tentar. Então o que essa criança de 11 meses faz? Sobe a escada. E toda vez que ela sobe a escada. Alguém vem e briga. Desce daí menino. Pega a criança no colo. Aquela criança está precisando aprender a andar. Andar é básico para a vida. Todo mundo anda. Todo mundo precisa de alguma forma se locomover. Alguns com muleta. Outros com cadeira de roda. Mas a locomoção é importante. A criança está ali precisando aprender a andar. Ela olha uma escada. Na escada ela vê oportunidade. Essa é a minha oportunidade. De me movimentar. De aprender a subir. Aprender a descer. Aprender a controlar os músculos. Porque de repente a criança já anda. Mas ela precisa aprender a correr. Ela precisa aprender a pular. Ela precisa aprender a subir. Ela precisa aprender a descer. E tudo isso é essencial. A sua vida seria mil vezes mais difícil se você não soubesse andar. A sua vida hoje de adulto. Ia ser muito mais complicada. Se ninguém tivesse deixado você aprender a andar. Quando você era neném. Você está entendendo como não é uma dor emocional pequenininha? Porque se a criança tenta subir a escada. E ninguém deixa. Ela chora. Ela vai chorar. E por que ela vai chorar? Porque tem um buraco. O buraco está dizendo para a criança. Escuta criança. Você precisa andar. Correr. Pular. E se a mãe e o pai não deixar a criança aprender a andar. O que acontece? Está entendendo? Imagina a gente querer proibir a criança de aprender a andar. A gente querer proibir a criança de se mexer. Então quando uma criança vive dor emocional. A gente está falando de uma dor que vai ter impacto para o resto da vida dela. Para sempre. Porque se ela tiver que aprender a andar com 30 anos. Vai ser muito mais difícil do que com um ano e meio. Muito mais. Vai precisar de muita fisioterapia. Um bebê de um ano e meio, geralmente, na maior parte dos casos, não precisa de fisioterapia para aprender a andar. Ele só precisa de uma escada. De um espacinho. Aí a criança sai subindo em tudo. Não é assim? Então é muito mais simples. E é por isso que dói na criança. Porque ela precisa aprender e não estão deixando. Ela precisa conhecer o mundo e não estão deixando. Então dói. Dói. E dói, 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 dói. Porque a criança vem com um mecanismo instalado no cérebro dela. Que diz para ela que ela precisa aprender. A criança sabe tudo que ela precisa aprender. E aí ela vai atrás. E aí não deixam. E aí puxam de volta. E ela se descontrola. Porque ela vai guardando, guardando e explode igual uma estrela. Tá entendendo? E essa explosão é o quê? Mau comportamento. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto